Olha, desculpa, eu não sei o que fazer Não posso nem imaginar o seu prazer Sei que é bonita, é formosa, até demais Desse seu jeito e pensa qualquer rapaz Menos eu, menos eu Meu peito já tem dona, meu peito já tem dona, ai, ai Desse ombro ela chora e derrama, lamento já tem dona Meu peito já tem dona, meu peito já tem dona, ai, ai Desse ombro ela chora e derrama, lamento já tem dona, ai, 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 já tem dona Olha, desculpa, eu não sei o que fazer Não posso nem imaginar o seu prazer Sei que é bonita, é formosa, até demais Desse seu jeito e pensa qualquer rapaz Menos eu, menos eu Meu beijo já tem dona, meu beijo já tem dona, ai ai Nesse ombro ela chora e derrama, lamento já tem dona Meu beijo já tem dona, meu beijo já tem dona, ai ai Nesse ombro ela chora e derrama, lamento já tem dona Meu peito já tem dona Meu beijo já tem dona Ai, ai, ai Nesse ombro ela chora e derrama Lamento já tem dona Ai, ai, ai Já tem dona Vai ser bom, hein?